E aí, meus brôs e minhas brôas, tudo bom com vocês? Porque eu estou maravilhosa novamente. Ai, como sempre, é tão difícil a minha vida. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que é uma make através das enquetes. Eu coloquei as enquetes lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá fazendo um favor. Vou deixar aqui do lado. E aí, é pra vocês escolherem o que eu vou usar na minha make. Tipo, como se vocês escolherem, tipo, ah, vocês me arrumando. Tipo, ah, sombra colorida, sombra básica, rebocão ou base, pouca base, sabe? Tipo, essas coisas aí, essas coisas aí de blogueira. Porque vocês queriam muito que eu fizesse maquiagem. Só que, mano, eu tenho cara de quem gosta de explicar maquiagem. Brincadeira, tipo, ignorante, né? Eu não gosto de explicar maquiagem, é que eu sou... Gente, é porque eu sou muito atrapalhada. Aí, eu gosto também de fazer uma coisa mais extrovertida, uma coisa mais comunicativa e tal. Esse negócio de ficar só falando, tipo, dando a regra pra vocês, vocês copiando. Eu acho muito sem graça. Eu acho um tédio assistir vídeo assim. Se eu vou assistir vídeo de blogueira e ela não conversa comigo sobre a vida e os problemas dela amorosos, eu nem assisto mais. Aí, vocês escolheram a make e tudo mais e tamo aqui. A votação ainda tá ativa lá, só que eu vou ver o resultado ao vivo agora. Então, eu vou mostrar pra vocês o que ganhou agora. Porém, tem uma superzinha nesse vídeo. Eu não vou me maquiar sozinha. Apareceu aqui na minha casa uma girafa, né? Eu falei, pô, entra aí, vamos gravar o vídeo comigo. Vamos fazer a make como a minha e é isso. Mentira, eu que dei a ideia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. E tamo junto. Sabe como a gente faz pra ter o rosto lindo, limpo assim? Consuma todos os dias da sua vida. Vou começar pela pele mesmo? Mas eu sou mais branca que você, né? Então, beleza. Ixi, fudeu. Vamos que a gente tem o mesmo tom de pele, tá? Nem dá pra notar a diferença, gente. Ai, essas brancas de hoje em dia. Ai, o pessoal vai comentar aqui embaixo. Racismo reverte. Comenta aí, filho da mãe. Comenta. Quem não tem ideia de uma pessoa linda dessa? Eu não tenho. Olha, gente. Contornão ganhou, tá vendo? Contornão. Eu vou usar esse troço aqui que eu não sei nem o nome disso. Não sei nem pra que serve. Ela vai usar só isso pra preencher a pele dela. Porque ela não tem base, viu, galera? Primeiro, Isabela. Tô fazendo errado. É a primeira base. Vou usar a base nova da Ruby Rose. Queria dizer que a gente é mais bonita pessoalmente, tá? Queria dizer que eu sou bonita de qualquer jeito, tá? Ela que é mais bonita pessoalmente. Eu não. Gente, qualquer lugar que vocês me veem, eu sou linda pra caralho. Se vocês veem, assim, uma menina na rua e vocês falam Meu Deus, aquela é a Beyoncé do Brasil? Não. Sou eu. Ai, tem cara de gente iludir. Tá vendo, gente? Super contornão. Agora é da Isa. Não dá, é só branca, gente. Meu, ela nem fez uma pele direito. Vocês podem perceber. Ó, a banana. Da Jasmine. Fiz o possível. Ela também, ela também fez o possível. Eu juro pra vocês. Eu me sorcei, tá? Tá vendo, gente? Ganhou cor da sombra. Então a gente vai fazer a sobrancelha com sombra, né? Existe amor. Existe amor. Existe amor. O que você fez? Ai, o celular quase quebrou. Meu Deus. Preenchemos a sobrancelha. Agora é o quê? Acho que é o olho, né? Quem ganhou foi o azul. E é isso, bebês. Será que vai ficar bonito? Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Tá vendo, ó. Chegou aí em cima. Aí você pensa, eita porra, olha o meu olho como é que tá. Aí você vai pegar isso aqui e vai começar a esfumar, ó. Aí vai dar certo. Bom, gente, a sombra azul ficou assim. Oi, gente. Tudo bom? Super iluminado ganhou. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Mostro super iluminado. Então a gente vai tacar iluminador. Vocês gostam de carnaval? Eu adoro iluminador. Nela fica mais visível. É porque eu já sou transparente, né? E os puxiços ganhou. E passa aí. E gloss ganhou também. Então já era. Ah, amiga. Não gostei. Eu vou super tacarinhão, super delineador aqui. Mas ninguém escolheu super delineador. Deu certo ou não? E aí, Carlos? Meu, muito difícil colar esses cílios. Nem é. Gente, a gente ficou muito bonita. Pode falar. Gloss. Cílios. Azul. Sobrancelha com sombra. Contornão. Meio que simples pra ir comprar pão na padaria. Agora bora fazer aqueles carões que todo mundo faz. A gente vai fazer. Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Muito princesas. Bom, galera. O resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Tá bom? Faz favor. Pelo menos pelo meu esforço de colar esses cílios. Verdade. Ela ficou duas horas pra colar esses cílios. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscrevam no canal. Siga a gente nas redes sociais. E tamo junto. Fica ligado na minha rede social. Que talvez venha uma parte 2 por aí. Talvez venha vocês escolhendo o meu look. Escolher e venha eu pra sair pra algum lugar. Mano. Ficou muito bonita. Sério. Sério. Música Senta, 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 senta Trame, trame, trame Bebe, 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 bebe Não sei por que você se foi Enquanto a saudade se eu senti E de tristeza vão viver E eu Gostava tanto de você Maldito! Ai, começou a felina Minha honra Minha honra